Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Graças a Deus está tudo bem comigo. Para quem não me conhece, eu sou a Creuza Monteiro, do canal Não Perca Fé, Perca Peso. Hoje eu estou aqui para fazer um suco da insônia, para quem não consegue dormir direito. E esse suco aqui é muito bom para fazer dormir, é um relaxamento para fazer dormir. E quem tem a pressão baixa, eu creio que não pode tomar, né? Porque é capim-cideira. Aí, ó. Está vendo? Tem vários nomes, né? Isso aqui. Uns falam capim-santo, outros falam capim-cideira, outros falam é da cideira. Então, tem vários nomes. Então, eu conheço o capim-santo. Então, vamos começar? Mais um seu like, mais um seu joinha. E vamos fazer o suco. Para quem não consegue dormir direito. Então, vamos cortar a folha. Vamos cortar direitinho. Então, eu faço mais ou menos com quatro folhas, tá, gente? Ó, quatro folhas. Eu ponho quatro folhas. Isso é para quem não está conseguindo dormir mesmo. Então, é... Eu, em vez de eu tomar remédio, aí eu tomo o suco para fazer eu dormir. Mais ou menos umas duas horas antes de deitar. Aí, você toma esse suco. Você vai ver como que o seu corpo vai relaxar gostoso. Então, vamos fazer e preparar direitinho. Eu vou estar explicando para vocês como eu faço para mim. Aí, você faz para você do jeito que você achar melhor. Isso aqui é um ótimo remédio, tá, gente? Para emagrecer. Aqui, ó. Ó. É, eu ponho uma mão. São quatro folhas que eu ponho. Vou pôr aqui dentro do indicador. Tem que ser muito bem lavada, tá, gente? Muito bem higienizada. Porque esse aqui não vai ferver. Aqui, ó. Uma folha. As quatro folhas. Um gai de alecrim. É um super remédio também, ó. Bom para emagrecer, perder peso. Aí, ó. Aí, eu vou tirar as folhinhas dele, porque ele tem um cabinho, né? As folhinhas. Não vou expediçar nada. Eu congelo, tá, gente? Eu pego lá e congelo. Agora, eu vou colocar umas gotinhas de limão. Não é necessário, mas no meu eu vou colocar. Vou coar aqui para não cair semente. Umas gotinhas de limão. Isso aqui, ó. Limão. E um copo de água de coco. Mas você pode fazer com água normal também. O meu eu vou pôr água de coco. Se você quiser pôr adoçante, Você faz do jeito que você quiser. O meu eu não vou pôr nada. É só isso aqui mesmo. Então, vamos começar? Até. É uma delíquia que eu gostei. Eu gostei. Eu vou dar uma delíquia. Eu vou pôr água. Olha que nada. É muito bom, tá, gente? Isso aqui para a saúde. Para perder peso. Para insônia. Agora eu vou coar, ó. Eu vou coar. Coar. Você pode tomar mais ou menos umas duas horas antes de ir dormir. Isso aqui, para mim, é um santo remédio. Ó. Aqui. Tchim, tchim. Vamos. Eu tomo de uma vez. É muito gostoso, tá, gente? Então, faça. Experimente. Que você vai amar. Beijo. Fica com Deus. Não esqueça do like. Inscreva-se no meu canal. Creuza Monteiro. Do canal. Não perca a fé. Perca o peso. Vamos emagrecer, né? Tchau.